Então a composição e funções do sangue justamente tem, a principal função do sangue é o recebimento, na verdade o transporte de nutrientes, então por meio de células sanguíneas, como também por meio do próprio líquido, de substâncias que são diluídas, praticamente por meio de um processo de fusão, de uma forma simples de mecanismo de transporte, esses nutrientes são captados do sistema digestório, tem toda uma série de processos fisiológicos, nós vamos ver também, e são captados e direcionados para o sistema circulatório para ser transportados aos mais diferentes tipos de células, órgãos, tecidos, né, aí do organismo, do animal, tá, então é uma forma, e para estabelecer esse recebimento de nutrientes, ela é importante em decorrência da própria atividade celular, né, dos mais variados sistemas, então grande parte dessas células ocorre uma multiplicação celular contínua, né, então você tem aí a formação de diferentes sistemas, inclusive as próprias células do sangue apresentam a multiplicação celular contínua, elas têm, né, são produzidas de forma maciça para justamente dar conta dessa distribuição, né, de nutrientes, que isso é uma só das funções, a gente vai falar de outros tipos de celulares, tem outras funções específicas, né, então seja, é um sistema de distribuição bastante desenvolvido, então o sistema circulatório, ele faz, o sistema circulatório, perdão, né, as células do sangue, ele faz parte desse sistema cardiovascular, né, então é, logicamente é algo fundamental para o funcionamento correto do sistema, bom, o sangue, ele é composto, né, provavelmente você já deve ter visto isso no ensino médio, composto de uma parte sólida e uma parte líquida, né, então você tem como porções sólidas, né, seria a porção celular, que corresponde à presença aí das mais diferentes células que nós vamos falar, cada um com a sua função específica, e você tem a parte líquida, tá, a parte celular justamente você tem as células sanguíneas divididas aí com base na sua morfologia, função, suas características, então a gente vai falar de cada uma delas, né, aí só exemplificando os eritrócitos, também, né, comumente chamado de hemácias, os leucócitos, que são comumente denominados os glóbulos brancos, você tem uma variação muito grande entre eles, tá, e por último aí um terceiro grupo de células sanguíneas, que são as plaquetas, importantíssimo aí, que a gente vai falar nos sistemas aí, né, de coagulação sanguínea, a gente vai falar na questão de cicatrização, isso é importante também. E a porção líquida é composta pelo plasma, né, o plasma aí, lembrando para a aula passada, foi o que nós falamos da água, né, intravascular, então boa parte aí, 5% geralmente dos eros do animal, estão presentes aí na forma de água intravascular, tá, e dentro dessa água, a importância do plasma é justamente que em meio dessa água você tem substâncias aí, né, dentro dessa solução você tem aí os solutos, que vão desde proteínas, como albumina, globulinas, que a gente vai falar mais para frente um pouquinho, fibrinogênio, então compostos orgânicos, compostos inorgânicos, uma série de substâncias aí associadas ao plasma, tá, então dá a sua importância maior aí correspondente para transporte dessa substância. Então só para a informação, então a parte líquida do plasma, né, a parte líquida do sangue, o que é o plasma, é composta praticamente 90% aí de água, né, sendo 8% os seus solutos aí, né, dentro dessa solução, não células, mas sim substâncias mais simples, tá, que são diluídas aí para serem transportadas. A porção líquida, né, falar um pouquinho dela mais especificamente, o plasma, então você vê que, eu falei para vocês que o plasma carrega bastante substâncias, né, com mais variadas funções, então você tem aí como principal substância presente no plasma a albumina, né, então a albumina é uma substância, uma proteína aí, que tem determinar, uma regulação de pressão osmótica, né, em torno aí de 75% a 85% dos componentes do plasma, a albumina é a mais presente. Então se vocês lembrarem lá em bioquímica, em biofísica, melhor dizendo, né, o conceito de pressão osmótica, a gente vai ver que a concentração de albumina sérica, ou seja, no sangue, no sistema circulatório que está diluído aí no plasma, tá, no soro, no período sérica, é o que vai determinar esse equilíbrio, né, de um meio para o outro, para que ocorra, ou seja, mantido o transporte de substâncias, né, não ocorrendo aí movimentação dos líquidos, tá, então é um transportador, então você tem hormônios, fármacos, atividade, a farmacodinâmica de algumas drogas, alguns fármacos estão ligados aí, são relacionados à ligação com a albumina, tá, e logicamente, como eu falei para vocês, tem uma regulação da pressão osmótica, ele está envolvido no controle do pH sanguíneo, né, então tem uma série aí de funções, ó, integridade microvascular, efeito anticoagulante, efeito antioxidante, tá, o transporte de drogas que eu falei para vocês, a questão dos fármacos, hormônios também, uma série de outras funções, tá. Um outro componente bastante importante aí são as globulinas, né, provavelmente vocês já ouviram falar das chamadas imunoglobulinas, ou mais comumente conhecidas ainda como anticorpos, tá, que nada mais são do que proteínas, então você tem diferentes isotipos de proteínas aí, né, as imunoglobulinas, então tem essa abreviação aí IG, e isso faz, né, essas proteínas são diluídas e produzidas de uma concentração muito alta, né, então, porque a gente fala bastante, ainda mais na situação agora, a gente está vendo da pandemia, com relação à produção, né, de imunidade, uma boa parte dessa imunidade é em decorrência dessa produção de anticorpo, de imunoglobulina específica, né, no caso que a gente está abordando aí, falando, relacionando ao coronavírus, né, então é preciso o organismo, ele vai produzir esses anticorpos de células específicas, a gente vai falar já já, que são as imunoglobulinas, tá. Outro componente bastante importante é o fibrinogênio, o fibrinogênio, ele é como se fosse uma rede, tá, que ele forma num processo de coagulação sanguínea, a atividade já de, né, com relação a isso do fibrinogênio, ele é bastante intensa, só que você precisa, o organismo, você tem uma forma de controlar a ativação do fibrinogênio, que a gente vai falar mais pra frente, tá bom? Além disso, você tem os compostos orgânicos, né, que são compostos, pode ser compostos não proteicos, como ureia, ácido úrico, aminoácidos diluídos aí no plasma, como também a glicose, né, então glicose, gorduras, fosfolipídios, colesterol, ou seja, uma série de substâncias que você já viu em bioquímica, são fundamentais aí pro metabolismo celular, tá bom? E como compostos inorgânicos são os minerais que o plasma carrega, né, então o cálcio, o fósforo, o cobalto, o magnésio aí, uma série de outros minerais envolvidos no transporte por meio aí do sangue, tá bom? Então aqui só pra vocês terem uma ideia, a composição do plasma nos seus diferentes tipos de animais, né, então desde o equino até o frango, né, incluindo aí animais domésticos, como canino e felino, tá? Então glicose, nitrogênio, cada animal você vai ter uma, uma tanto, né, uma concentração de tantos miligramas por decilitro aí, então colesterol, bilirrubina, cálcio, potássio, isso vai variar de acordo com a espécie e varia, logicamente, também de acordo com a idade do animal, tá? Então pra você ver o quanto isso é complexo, né, e importante, além disso, certo? Outra função também do sangue, a reação, né, que está relacionada ao sangue é o pH. Então o pH sanguíneo da maioria das espécies de animais de produção tende a ser alcalino, né, o que seria alcalino? Vocês sabem disso, próximo, né, acima de 7, né, então mais próximo aí do neutro 7.4, geralmente aí em torno de 7.4 a 7.1, tá bom? Então aqui estão os valores médios aí dos principais animais, né, das várias espécies de animais domésticos, então desde aí, fazendo uma comparação com o humano, o pH sanguíneo de 7.4, né, o mais alcalino aí acaba sendo do frango, de 7.5, tá? Então isso foram verificados aí, podendo variar, logicamente, com o desenvolvimento da espécie, chegando a 7.6, né, de 7.2 aí praticamente até 7.6 entre os animais de produção, tirando canino e felino, tá? Aqui a composição também baseada nas proteínas do plasma sanguíneo, então albumina, globulina, fibrinogênico, que eu falei pra vocês, então notem que tem aí uma certa concentração maior de um animal pra outro, né, então aí são os limites observados em, por exemplo, bovino, são 3 a 3.8 gramas por decilitro, você já tem uma utilização até maior na questão do suíno, que pode variar até 4, no caprino e ovino até 4,5, né, então aí você tem essas diferenças que estão associadas aí nos diferentes graus de desenvolvimento dos animais, tá bom? Então, falamos agora, vamos entrar na parte celular, tá, que é um pouquinho, uma parte, um conteúdo um pouquinho maior comparado aí a essa questão, a noção mais básica que eu passei pra vocês aí da porção líquida, tá? A gente vai falar bem rapidamente, de forma mais, não digo superficial, que dá a impressão que a gente não vai falar nada, né, mas não de forma tão profunda, né, não de forma muito a fundo nessa questão, tá, que isso envolve uma carga horária muito maior. Então, a primeira célula que nós vamos falar aí, né, tipo celular, são os eritrócitos, né, comumente chamados aí de hemácias. Hemácias, hemácias ou eritrócitos, vocês escolhem, não é que eritrócitos é um nome técnico, hemácias é um nome mais popular, não, ambos são nomes técnicos, tá? Então, os eritrócitos, eles são células não nucleadas nos mamíferos, né, nas aves você já tem eritrócitos com, né, hemácias com núcleo, então elas são células anucleadas, né, não nucleadas, sem núcleo, tá? Notem que elas são células que têm aí uma concavidade em ambos os lados, a gente vai ver isso, tem uma importância muito, tem uma importância grande na questão do transporte de gases, tá? E elas são formadas na medula óssea, né, então a principal local de formação é na medula óssea, mas são formadas aí também no fígado, no baço e no linfonodo. Então você tem uma célula, né, praticamente aí que vai dar origem, essa formação do eritrócito, notem que você tem um desenvolvimento, né, da célula, por exemplo, a partir de uma célula tronco, né, aqui a stem cell, então você tem aí, né, uma célula cometida, alterada, de acordo com sinalizadores aí do sistema do organismo do animal, que vão aí se diferenciando em eretroblasto, no hemoblasto, reticulócito, até você ter a formação do eritrócito, que somente nessa fase é que vai ter uma célula ativa, funcional. Antes desse daqui, é uma célula o quê? Ainda indiferenciada, com pouca, né, praticamente nenhuma função para o organismo ou sem a função que o eritrócito tem, tá? Então aqui só mostrando para vocês que você tem aí a medula óssea, é uma grande fábrica, né, de células sanguíneas, então você tem aí uma célula tronco ou célula mãe, que vai se diferenciando, né, para uma célula mieloide, que vai formar aí glóbulos vermelhos, as hemácias, né, plaquetas ou glóbulos brancos, a gente vai ver logo em seguida, e também células linfóides, que vão formar outro grupo de células chamadas linfócitos, importante aí para a questão da imunidade. Estou aqui mostrando, é um esfregaço sanguíneo numa lâmina, né, em microscopia óptica, tá? Mostrando aí os diferentes tipos celulares. Então, você vê aqui um eritroblasto, né, depois um eritroblasto basófilo, são células ainda indiferenciadas, até você ter quais células que a gente está observando aqui? As hemácias, que são essas células aqui, mais coloração, mais rosa, tá? Notem que a coloração, muitas vezes, parece que tem uma falha, ocorre um vazio no meio aqui. Não, isso nada mais é do que justamente a concavidade das hemácias, tá? Então, grande parte da composição das hemácias são hemoglobinas. Então, a hemoglobina, 95% da, né, da, 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 digamos assim, do peso molecular, da estrutura do eritróceo, de uma hemácia, é hemoglobina. Então, a hemoglobina que vai determinar aí justamente a coloração do sangue, a pigmentação vermelha se deve à questão da presença da hemoglobina nas hemácias. E qual é a função da hemoglobina? A hemoglobina, além de determinar o pigmento sanguíneo, né, da célula sanguínea, do glóbulo vermelho, ela é também a sua estrutura composta de um radical M, que hoje a estrutura é presente aí o ferro, então tem uma importância muito grande tradicional nos animais, a gente vai falar disso em decorrência de fazer parte da estrutura da hemoglobina, e mais uma proteína associada que é a globina, tá? A função justamente da hemoglobina é se ligar a gases, principalmente com relação ao transporte de oxigênio. E aí, só colocando o nome à frente, que quando ela se liga ao oxigênio, nós damos o nome de oxi-hemoglobina, tá? Então, é uma atividade para o transporte totalmente dependente de ferro. Então, em dieta, você tem uma carência de ferro, logicamente você vai ter o quê? Uma perda dessa função de transporte de oxigênio no organismo do animal. Então, logicamente, o animal perde em produtividade e uma série de outros problemas, né, que vai acontecer aí, tá certo? Geralmente, tecidos que apresentam uma exigência maior de oxigênio para a sua função, por exemplo, sistema muscular, né, neuromuscular, mas principalmente sistema muscular, você tem aí uma consideração maior de hemoglobina, até dentro, até nas células musculares, que a gente chama de mio, né, mio aí vem de um prefixo aí de músculo, né, muscular. Então, mioglobina, tá? Então, você pode ter esse outro tipo de hemoglobina aí em outros tecidos, tá bom? Então, provavelmente vocês já ouviram falar, né, você tem o transporte de oxigênio, a gente vai ver isso em sistema respiratório, ela tem, né, uma facilidade grande de ligação com o oxigênio, porém, você tem aí uma capacidade da hemoglobina se ligar ao monóxido de carbono, tá, muito maior comparado ao oxigênio. Então, em situações que você tem uma concentração muito grande de monóxido de carbono, eu coloquei até o exemplo aí, o escapamento de um carro, então, em região que você tem uma concentração maior, tende a ter uma competição com o oxigênio, né, na sua ligação. Então, com isso, pode ter problemas aí, desempenho produtivo de animais, decorrência de uma alta concentração de CO, né, isso pode estar associado também, certo? Então, o principal ponto que eu queria falar pra vocês aqui dos eritróxicos são esses. É importante vocês verem a função, né, delas, das hemácias, né, de eritróxicos, principalmente a sua função com a hemoglobina, tá certo? Bom, outra célula que a gente vai falar, de forma um pouco mais rápida, são os leucócitos, chamados glóbulos brancos. Então, existem diferentes tipos de leucócitos, tá? Então, os leucócitos, eles não estão geralmente nos grandes vasos, na circulação, na grande circulação sanguínea, tá? Geralmente, eles são células que estão presentes nos órgãos, nos tecidos, ou seja, de forma mais periférica no organismo. Por quê? Qual que é a função desses leucócitos? Justamente, tem ação na defesa do organismo, na ação imune, né, na resistência, aí no combate a micro-organismos, a corpos estranhos, organismos invasores do animal, tá? E esses leucócitos, eles podem ser classificados em dois tipos, os chamados granulócitos, né, que são células aí que apresentam grânulos no seu interior. Então, vou voltar com essa foto aqui, vocês podem ver essa pigmentação. Aqui são neutrófilos, tá? Esses três células aqui mais destacadas ao redor aqui, várias hemácias. Então, você tem três células, e vocês podem observar no citoplasma, essa parte, né, mais clara aqui, pequenos pontos mais escuros, isso são grânulos, tá? E o que que compõem esses grânulos aí? São substâncias que, quando esse neutrófilo tem a função de defesa, que vai fazer a fagocitose, atividade celular que, provavelmente, vocês já ouviram falar, esses grânulos são justamente os que vão se ligar àquele fagossomo, né, e aí liberam suas enzimas para, justamente, destruir esse corpo estranho que eles acabaram de fagocitar, tá? E são três baseados na coloração, né, desses grânulos na microscopia que esses tipos celulares foram denominados. Então, você tem o neutrófilo, tá? Que você tem aí, esse aqui mais, onde você tem um núcleo mais segmentado, tá? Geralmente, até patologistas clínicos falam, geralmente, ah, ao invés de falar neutrófilo, eles falam, ah, a gente tem uma quantidade X de segmentados. Segmentados é neutrófilo, tá? Você tem o eusinófilo, que já tem uma característica mais avermelhada em decorrência aí, por ter uma coloração pela eusina, tá? E aqui o basófilo, tá? Onde tem uma coloração mais basofílica, mais arrocheada, então, por isso que foi dado esse nome. Cada um com as suas funções, tá bom? E, por outro lado, vocês têm os agranulócitos, são celas que não apresentam grânulos. Ah, né, aí é um prefixo de negação, então, não tem grânulos no citoplasma, que são os linfócitos e monócitos, tá? Os linfócitos têm um papel bastante importante, que são eles o principal ou a última barreira de defesa do organismo do animal, tá? Então, os linfócitos, eles vão se diferenciar da mesma célula tronco, que essa célula aí, você tem uma célula mieloide e uma célula linfoide, que eles a diferenciam aí, e a partir dessa diferenciação da célula linfoide, né, dessa célula tronco linfoide, é transformado em linfoblasto, que aí, a partir dele, são diferenciados os três, né, três tipos de linfócitos, chamados linfócitos B, linfócitos T, e um linfócito aí diferente, que aí justamente vocês estão vendo aqui escrito, né, uma célula matadora natural, né, que seria um natural killer, não um serial killer, tá? São células exterminadoras de outras células, e isso tem na imunologia um papel bastante importante na resposta imunicelular, tá bom? Então, importância aí na questão da defesa, tá? Bom, eu não vou entrar muito a fundo no papel dos linfócitos, e aí você tem, nessa última, o linfócito B se diferencia em plasmócito, inclusive, que vai produzir as imunoglobulinas que a gente já falou, que são diluídas aí, liberadas no plasma, tá bom? Então, você tem granulócitos e agranulócitos, linfócitos, tá? E aí os eosinófilos, basófilos e neutrófilos, que são os granulócitos que nós já vimos. Não está aqui, mas também vem dessa própria diferenciação, os mastócitos. Os mastócitos, que eu falei anteriormente aqui, tá? Está aqui embaixo, o último aqui, são células relacionadas à defesa também, são fagócitos que podem estar associados a inflamações, tá bom? Bom, então a porção celular, aí por último, falando pra vocês, nós temos as plaquetas, que são chamadas de trombócitos, tá? Mesmo nome, mesma questão, plaqueta trombócito é o nome técnico, vocês escolhem a melhor maneira aí de falarem. Então, são corpúsculos arredondados, formados aí no fígado, no baço, mas principalmente na medula óssea, por isso que eu destaquei aí. É uma quantidade absurda de plaquetas que são liberados, tá? E a plaqueta tem uma função bastante vital, justamente que ela vai atuar na coagulação sanguínea, tá bom? Então, principalmente na coagulação sanguínea e também no contrário, né? Do processo aí que vai desmanchar essa coagulação, que é a fibrinólise, que nós vamos começar a ver agora, tá? Então, plaquetas é um intério bastante importante pra sanidade dos animais, justamente mostra a capacidade do animal se adaptar, de reagir a um trauma, a um processo aí que necessitou de coagulação sanguínea, que tem a ver, inclusive, sistemas de defesa, tá? Então, a coagulação sanguínea, qual que é a função dela, né? Justamente, falo, então você tem um rompimento no vaso, esse sangue tem que coagular pra não ser eliminado, pra você não ter uma hemorragia, por exemplo. Coagulação sanguínea, ela pode servir também como uma forma de aprisionamento de um micro-organismo invasor, infecções bacterianas determinam em coagulação sanguínea, só que é um processo que ele precisa ser controlado, tá? É um processo que precisa ser controlado porque o descontrole dele leva a sérias causas de doenças, de patologias, tá? Como uma coagulação intravascular disseminada, outros problemas aí graves que podem acometer, sim, além dos humanos, os animais domésticos também, tá? Então, as plaquetas, elas determinam algumas reações. Então, por exemplo, na parede dos vasos, você tem aqui essa imagem aqui à direita, do 1 até o 5. Então, mostra aqui a reação plaquetária frente a uma lesão, a um trauma, ao que for, tá? Então, geralmente, o que acontece? Quando você tem uma lesão no sistema vascular, por exemplo, aqui na parede dos vasos, que chama endotélio, começa a ser expressado aqui nessas células da parede do vaso, é como se fossem receptores, ganchos. E aí faz a interação com a plaqueta. Então, a plaqueta que tá no vaso sanguíneo, correndo aqui bastante, descendo aqui no meio, o que ela vai fazer? Ela vai se ligar, ela vai ter a aderência. Depois da aderência, com essa aderência, ela é automaticamente ativada. O que é feita essa ativação? Ela vai começar a liberar mais substâncias pra quê? Pra ter outra adesão, adesões de outras plaquetas ali no local que aconteceu aquela lesão, que é aquele trauma, tá? Ao ponto do quê? De começar a ocorrer uma agregação, limpar, né? Ela falou limpar, perdão, começar a aparecer aí uma quantidade maior de plaquetas, tá bom? Elas não respeitam muito a isolamento social, pessoal. Então, pode ter agregação com plaqueta que não tem problema. Então, vai vindo, agregando, 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 até o ponto do quê? De estancar aquela lesão, né? De impedir o vazamento de sangue, de perda de fluido, uma série de situações aí, tá bom? Até que ocorra uma estabilização do coágulo, tá certo? Só que a plaqueta, ela não vai fazer isso sozinho. É necessário ainda que essas plaquetas se juntem, né? Então, por exemplo, nessa imagem aqui, ela precisa que elas se juntem e que sejam mantidas fixas. Pra quê? Pra que ocorra novamente uma conexão entre os... Uma conexão, uma cicatrização dos diferentes tecidos aí que tem aí numa parede dos vasos, por exemplo, tá? E no televascular. Então, a coagulação sanguínea, além das plaquetas, demanda também interações entre proteínas do sangue, né? Então, a principal proteína associada aí às plaquetas que vai determinar a coagulação sanguínea é o fibrinogênio. Só que o fibrinogênio, quando ele tá diluído no plasma, ele tá numa forma o quê? Sem função. Ele tá numa forma ainda o quê? Desligada. Vamos colocar dessa forma. Então, a partir do momento que você começa a ter aquelas reações das plaquetas, ativação de plaquetas, você começa a ter a liberação de substâncias que vão ligar o fibrinogênio, que vão ativar esse fibrinogênio. Essa longa cascata de reações aqui, tá? Então, protombina que vai à trombina, que produz aí... Então, tem uma série aí de fatores envolvidos, inclusive, o sistema imunológico, que libera a substância trombina, né? Pela lesão, inclusive, dos próprios vasos, que vai fazer com que o fibrinogênio se ligue à fibrina, né? Mais aqui embaixo da figura aí, tá certo? Então, ligando, ativando o fibrinogênio em fibrina, o que vai fazer essa fibrina? Ela vai envolver essa rede de células, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho. Ela vai envolver a rede de células, é esses fios aqui mais amarelados que vocês estão vendo. Então, vai envolver essas redes de células aqui, fazendo com que essas células permaneçam juntas. Então, tanto hemácias como também plaquetas, mas principalmente plaquetas. Tá jóia? Determinando aí a coagulação sanguínea. Tá jóia? Então, imagine se isso não fosse controlado, se não tivesse esses diferentes fatores de ativação aqui. Se o fibrinogênio sozinho pudesse se ativar. Você teria uma coagulação intravascular, né? Dentro dos vasos aí, totalmente sem controle, disseminada. Então, imagine ocorrendo coagulações ao ponto de entupir um vaso, entre aspas, né? Entupir um vaso aí, formar um coágulo dentro dos vasos, e você não ter mais circulação sanguínea para um determinado órgão. Tá? Isso pode acontecer. Tá jóia? E por outro lado, chegou um ponto que esse coágulo já foi... A função dele já cumpriu de impedir aí, de permitir a cicatrização do tecido, e logicamente ele não pode durar para sempre. Então, aí vem o processo inverso da coagulação, que é a fibrinólise, que é justamente essa dissolução do coágulo de fibrina. Então, foi feito o reparo tessidual, você vai ter cada vez menos substâncias, ativando mais plaquetas. Você vai ter menos trombina sendo liberada, e consequentemente você vai ter menos fibrinogênio sendo ativada e fibrina. E aí você tem outras substâncias que vão fazendo com que a falta dessa trombina faz com que aumente a concentração de uma outra substância chamada de plasminogênio. Esse plasminogênio é a mesma coisa, ele precisa ser ativado para a forma de plasmina. Porque imagina se esse plasminogênio também se ativasse sozinho. Você teria plasmina ativa. Então, no caso de uma lesão, você precisaria ter a ativação do fibrinogênio e fibrina, essa plasmina inibe. Então, você não teria a coagulação sanguínea, certo? Então, esse plasminogênio é ativado em forma de plasmina, que por meio dessa ligação inativa a fibrina. Determinando o quê? Uma degradação dessa fibrina e, consequentemente, a desmontagem praticamente daquela rede em volta das células. Isso é importante? É justamente para você manter o sistema vascular em estado sadio. Que a gente vê aí num equilíbrio correto, que é o nome de hemostasia. É diferente de homeostasia, que a gente viu na primeira aula. Homeostasia é de englobo geral, uma forma de equilíbrio para a saúde do animal. A gente está falando de hemo. Hemo, sangue, estasia, controle ou equilíbrio, tá? Isso daí. É diferente de homeostasia. Então, o mecanismo para se manter a circulação sanguínea, o sistema vascular, juntamente com o sistema circulatório, cardiovascular, melhor dizendo, de forma correta, funcionando muito bem, precisa dessa hemostasia. E aqui nada mais é o quê? Um equilíbrio entre coagulação sanguínea e fibrinólise. Então, por isso que tanto o fibrinogênio como o plasminogênio precisam ser ativados para poder desempenhar a função da coagulação sanguínea e a fibrinólise, respectivamente. Tá jóia? Então, isso é muito importante que ocorra a hemostasia. Tá certo? Então, quando você tem uma falha nessa coagulação, nessa fibrinólise, você vai acontecer o que a gente chama de coagulação intravascular disseminada. Aqui até separei um artigo mostrando casos na literatura, o chamado SID, de coagulação intravascular disseminada, que é justamente quando a gente perde essa hemostasia. Quando o animal não tem mais hemostasia, pode ser por problema, não digo autoimune, mas por problema gerado por infecções bacterianas. Tem uma série de fatores predisponentes que isso pode estar associado. Tá bom, pessoal? Então, é muito importante que vocês consigam distinguir os mecanismos que determinam a coagulação sanguínea do mecanismo de fibrinólise. Então, logicamente, a gente vai precisar disso para o entendimento da próxima aula, que é de circulação sanguínea. Tá ok, pessoal? Então, eu aguardo vocês na próxima aula, para o sistema circulatório. Revejam essas aulas quantas vezes forem necessárias, para a importância. Tá bom delas? Relembrem a questão das células, a parte líquida, a parte sólida, que é muito importante para as funções do sangue, para a gente compreender todo o sistema cardiovascular, o sistema circulatório, na próxima aula. Tá bom? E aguardo vocês mais à frente. Um abraço.